Look na Donata, conferindo Juliana Romano, que conhece bem o trabalho das meninas. Tudo e você, que bom te ver. Falo com a filha de manhã, detalhes, falo com a mãe, tá ótimo. Ah, um dia maravilhoso. Vamos falar o que estamos vestindo. Tá no flat, no baixinho. É, eu tô pra ficar mais confortável pra semana de moda, a minha flat é lobo. Caminha muito. Caminha muito. Lobotã baixinho. Lobotã baixinho. E a saia? A saia é Patrícia Vieira. E eu já tô vestindo a camiseta que o Oscar Metzavá fez pro Amparo São Paulo, que vai acontecer nesta sexta-feira, na casa do Dinho Diniz. Todos ajudando a achar a cura da AIDS. Campanha forte. Campanha forte mundial. É a instituição mais séria de AIDS no mundo. E é o quarto ano aqui no Brasil. E vai ser um sucesso. E o Oscar Metzavá fez essa camiseta e eu já tô usando. Ó, que lindo. Mas ela trouxe uma estampa no couro. É difícil ver estampa em couro, né? É que a Patrícia, ela é uma chefe, né? Ela faz tricô no couro, ela faz coro a laser, ela faz estampa no couro. Eu falo que ela é a nossa alta costura do couro. Ah, vou falar aqui das meninas. O que tu gosta do trabalho delas, de modo geral? Olha, eu sou muito fã das meninas. Tanto da Juliana, quanto a Fá Delphine, que é a sócia dela. Conheço há muitos e muitos anos. E eu acho que elas têm um trabalho de alfaiataria maravilhoso. E a cada dia eu acho que também o trabalho de couro delas tá melhorando muito. Eu sou uma cliente já há algum tempo. Mostra a bolsa da Donata, uma correntaria bacana, chanel. É uma chanelzinha básica vintage. Aquelaçado. Vintage. Dura. É um investimento eterno. Ah, eterno, né? Sempre coisa boa, dura pra sempre. Donata Meirelles, look na Donata. Chique e clean. Assim foi a estreia de Juliana Romano na São Paulo Fashion Week. Para ti é a inspiração. Referências urbanas se fazem presentes. Sobreposições, cores neutras, tecidos vazados, matéria-prima leve. Juliana Romano, verão 2015, de São Paulo para o Over Fashion. E olha, Luiz, a posse na temporada. Verão 2015, look na Luisa. Tudo bem, Luisa? Tudo. Não é muito habitué dessas praças, né? Não, eu conto bastante moda. Sempre que dá, eu venho. Vem na Fashion Week. Venho. O que que estamos vestindo hoje? Hoje estamos de Elie Saad, NOSF, Armani e Arezzo. A bolsa com pelo. E a birra, mas é tudo... Todo pretinho, mas os bordadinhos aplicados. Exatamente, que é o detalhe da NOSF, que é uma marca brasileira que está super em alta lá fora também. Eu gosto bastante disso, assim como o Vitorino, que é um artista baiano, que eu sempre uso, uso em show, inclusive. Eu acho que a moda, ela ajuda você a se comunicar, né? Ela ajuda a comunicar uma mensagem, ela ajuda a comunicar um pensamento. Então, tudo tem que estar em harmonia. E esses artistas brasileiros que são expoentes internacionais, eu me identifico muito. Luiz, e o que que dá pra esperar em 2014, profissionalmente? O mundo. Ah, muito trabalho pela frente. Amém. Se Deus quiser, e saúde pra aguentar. Obrigada. Obrigada. Amém. Amém.